Música Nós gravamos o primeiro single, né, pra lançar esse novo tempo, esse novo ciclo da Juliana de Paula E foi escolhida a música O Senhor Virá, né E nessa canção, nós escutando, né, uma música bem samba rock, né, um ritmo bem alegre, bem bacana Nós pensamos de gravar um clipe no Rio de Janeiro, né Não poderia ser diferente, porque é um lugar muito alegre, muito feliz e que diz também do ritmo samba rock É, a música ficou com a cara do Rio de Janeiro, então realmente o clipe não podia ser em outro lugar, né Quando a gente teve a primeira ideia de fazer o clipe com essa música, o primeiro lugar que veio na nossa cabeça Quando a gente sentou foi o Rio de Janeiro e começamos a pensar nos lugares, né, onde a gente podia gravar Durante a gravação do CD, que nós, a gente começou a pensar que música seria, né E pensando nessa canção O Senhor Virá, diz muito da canção nova, daquilo que nós vivemos, né A canção é justamente do Alexandre, compositor Ela diz muito desse nosso desejo de que o Senhor volte, né, de nos preparar pra essa vinda de Jesus Eu ia pensando assim, como seria interessante se aquela canção fosse a primeira canção lançada, né E aí conversando depois, eu, ele, a equipe pessoal que tem trabalhado conosco Se pensou nessa canção, o Senhor Virá, né E eu acredito que é uma canção que fala muito de nós, canção nova E vai falar muito as pessoas, porque é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente proclama É, o fato de ser a primeira música, ser um anúncio da volta de Jesus É que quando a gente foi gravar lá no Rio de Janeiro O pessoal da Mangata Produções foi com a gente O Bruno Espíndola que fez a direção E a gente conversando antes, é, a ideia que brotou ali da conversa foi justamente isso Que a gente gravou esse clipe no meio do rush do Rio de Janeiro, assim A gente foi lá por dois dias de semana, né, que a gente tirou pra ir pra lá Fomos em várias locações e a vida acontecendo e a gente proclamando que Jesus ia voltar Então a ideia foi justamente isso, de mostrar que quando o Senhor vier, vai ser assim, hein Uns vão estar vendendo, outros vão estar comprando, outros vão estar casando, outros vão estar se dando em casamento E o Senhor vai aparecer sem ninguém esperar E foi bem rápido, né, assim Quando a gente decidiu gravar, a gente teve que ser bem objetivo em data, em se organizar pra ir pro Rio de Janeiro Rezando pra não chover, porque a previsão daquela semana era de chuva também E ficou na que será que vai chover, será que não vai chover E choveu no primeiro dia, né Eu que fiz o cabelo, eu que fiz a maquiagem, me arrumando A gente acordou muito cedo pra passar o dia inteiro, a gente tinha horário pra tudo O nosso produtor, né, assim, o que... O Bruno Espíndola todo ali, preocupado, rígido com os horários, enfim, né Na direção toda, porque foi pensado nas locações, né, pra o primeiro dia e pra o segundo dia Então foi tudo programado, tudo pensado, tudo medido, hora, enfim, tudo pra que desse certo E eu lembro que eu fui muito preocupada com relação ao tempo, né, minha preocupação... Gente, fazer babyliss no cabelo e chover e acabar com o meu cabelo de Jesus, como seria? Então choveu muito, choveu, a gente levou o guarda-chuva, fizemos, esperamos a chuva passar Depois começou só aquela chuva pouca, mesmo assim a gente foi gravando e nessa hora entreguei a Deus, né Muito vento Muito vento também Interessante que no final do primeiro dia, a nossa última locação foi lá na Igreja da Penha, né A gente chegou lá já fechando, assim, já tava pra fechar, lá fecha às 18 horas, a gente chegou às 5h30, por aí E a gente começou a fazer os takes lá da Juliana cantando a música e o cabelo já tava... já tinha ido pro espaço já, né Porque com toda aquela ventania, com chuva, com tudo, então... A gente subiu a escadaria da Penha, gente, a gente não sabia que tinha um... A gente não sabia que tinha um bondinho Tinha um bondinho que subir, só que esse cara já chegou tarde Não, a gente até... quando a gente chegou, a gente até viu que tinha um bondinho, mas como já tava fechando, aí imaginei, pô, a gente não pode subir mais O bondinho não funciona mais, né A gente subindo a escadaria, naquele iauê, a gente já cansado, o dia do outro, quando chegou lá em cima, lá vem o tiozinho subindo Subindo, e a gente já tava... mas enfim, dizem que quem vai, quem vai lá, tem que subir a escadaria da Penha A escadaria da Penha, então a Penitência do dia, do final do dia, foi subir a escadaria Mas a escadaria é boazinha, né? Não foi tão... Foi uma aventura, né? Uma aventura, né? Foi porque a gente tinha que, em cada locação, a gente tinha que fazer todos os takes que a gente imaginou, né Então tinha takes que a gente tinha que medir com a trena, de onde a Juliana ia partir, o movimento que ele ia fazer A gente mapeou todos os movimentos pra gente conseguir fazer essa troca de cenários, né, que tem no clipe Então a gente teve que mapear e meio que coreografar, né, Julio? Foram movimentos coreografados O coreógrafo foi o Alexandre Mas foi uma aventura, assim, muito... a gente ficou muito feliz, assim, de ter conseguido fazer Deus, como a Juliana falou, assim, cuidou de nós, né, em todos os detalhes O Senhor virá O Senhor virá Resulta de alegria O Senhor virá O Senhor virá E o meu coração Resulta de alegria O Senhor virá O Senhor virá E o meu coração Resulta de alegria O Senhor virá O Senhor virá O Senhor virá